Maravilha meu Deus, muito obrigado A gente vai copiar aqui a todo vapor Com gratidão, só agradecer a Deus Muita água mesmo Deus é maravilhoso Não tem nada de ver, não tem nada Não tem nada de ver Muito 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 Até a próxima, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.